Olá, seja bem-vindo ao Minuto LFTV, o programa que te deixa por dentro dos principais destaques da semana em Salvador e região metropolitana. Confira! Nesta semana, a população de Lauro de Freitas comemorou os 412 anos de Santo Amaro de Ipitanga, o padroeiro da cidade. Os paroquianos relembraram a importância do padroeiro, que já deu nome ao município. Esta semana, o pré-candidato à prefeitura de Lauro de Freitas se encontrou com o prefeito de Salvador, ACM Neto, e informou que pode concorrer à prefeitura da cidade pela sigla do Democratas. O descrito de Monte Gordo, em Camassari, recebeu nesta semana o multicentro de saúde, que atenderá nove especialidades, além de exames de imagem e exames laboratoriais. O Minuto LFTV fica por aqui, mas não deixe de ficar informado e acessando nossas redes sociais. Tchau, tchau!